Vamos falar sobre a polêmica do momento. Máscaras nas escolas, sim ou não? Então vamos lá, a gente sabe que as máscaras estão liberadas em locais fechados também. Isso inclui algumas escolas. Bom, e agora? Você vai mandar seu filho sem máscara para a escola? Essa é a grande dúvida dos pais, tá bom? E nesse momento de transição que a gente tá, claro que muitos pais ficam mais seguros e preferem mandar seus filhos de máscara para a escola. Outros pais falam, não, tranquilo, vou mandar meu filho sem máscara para a escola. Quem tá certo, quem tá errado, pessoal? Vou falar pra vocês, nesse momento não dá pra gente crucificar o outro lado, a gente tem que respeitar os dois lados. As duas atitudes são possíveis nesse momento. Então a gente tem que realmente respeitar. O que eu, pessoalmente, acho disso? Acho o seguinte, primeiro, respeito é essencial e fundamental. Segunda coisa, olha, que eu vou colocar pra vocês minha opinião, assim. Nesse momento, o Brasil passou por uma ômicron, uma onda de ômicron. E essa onda de ômicron fez realmente muitas pessoas contaminadas e estão agora com nível alto de anticorpos. A gente tem, sim, uma imunidade coletiva alta. A gente tá, sim, com uma alta taxa de vacina nas crianças e principalmente nos adultos. Tudo certo. Como é que estão os índices? Internação hospitalar, internação em UTI, novos casos? Baixos. Nesse momento. Que momento é esse? Final de março de 2022. Então, nesse momento, os indicadores estão favoráveis. A população está imunizada. Então, eu acredito que dá, sim, pra ficar sem máscara. Dá, sim, pra ficar sem máscara. Porque é importante pras crianças conviverem com outras crianças, vendo toda essa movimentação de rosto, essa linguagem corporal. As crianças ficaram muito tempo longe disso. E é importante pras crianças que elas tenham contato com outras crianças, falem, conversem. Nesse momento. Agora, o que eu acho é que a gente tem que estar muito aberto. Por que? Se os indicadores começarem a aumentar, começar a aparecer novos casos, novas variantes, enfim. A gente tem que estar aberto a qualquer momento falar. Precisamos voltar a colocar máscaras. E como esse vírus não vai embora tão cedo, eu acho que a gente vai viver um momento de transição assim. Assim, põe máscara, tira a máscara, põe máscara, tira a máscara. Por isso, volto ao meu ponto número um. Respeito. Isso eu acho o mais importante pra todo mundo. Tá bom? Respeito. 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 Obrigado.